Nunca pensei, nunca sonhou que um dia eu vou estar aqui no Brasil. O Brasil foi o único caminho que me foi aberto para salvar a minha vida. O Evangelho de Mateus, no capítulo 2, ele nos lembra que a família de Jesus, logo no início, teve que fugir para o Egito por causa do rei Herodes. E o Papa Francisco faz referência a este trecho de Mateus, dizendo que também Jesus e sua família foram refugiados. O refugiado chegar aqui, a primeira coisa, a gente dá um lugar para dormir e se alimentar. É uma acolhida sem muitas perguntas, porque ele precisa ser acolhido. Com o tempo, então, dias depois, a gente vai verificar do que ele precisa. Geralmente, a documentação. Então, encaminhamos para a Cáritas, se a Cáritas não mandou antes para a gente, para dar entrada na solicitação de refúgio. Em seguida, começamos o curso de português. Temos cursos interculturais, porque tem que conhecer a cultura do Brasil. Aí, se precisa de atendimento psicológico, porque o refugiado, às vezes, é vítima de violência, ou física, ou psicológica. Então, tem psicólogos que atendem. E se precisa de médicos, tem médicos. E depois, aí, começa também a procurar um trabalho. Meu nome é Jean Katumba, sou africano, da República Democrática do Congo. Eu sou refugiado, mas estou na situação de refúgio aqui no Brasil faz quatro anos. Eu e a maioria dos refugiados somos as pessoas que tinham uma vida bem estabelecida no nosso país. Tinha casa, tinha carro. E não é fácil de conseguir passagem para sair de corrida para outros países. Significa que você tem que ter algumas verbas para pagar algumas coisas para salvar a sua vida. Esse é o caos que traz muita gente, que não tem necessariamente, tem que morrer, porque não tem como sair. Eu tinha que sair correndo para salvar a minha vida. Aí, o único caminho que foi aberto para mim foi o Brasil. E aí, como fazer? Não podia escolher. Tinha que sair. Saí do lar, escondido. Cheguei no Brasil. Primeiro dificuldade, o quê? A língua daqui. Muito, muito difícil. Cheguei aqui dia 22 de junho de 2013. Infelizmente, cheguei aqui, saí do aeroporto. Não tinha ninguém no aeroporto que falasse a minha língua. Tinha que me virar. Tinha que falar português. Sem conhecer, sem falar português, tem que falar. Cheguei aqui, ficou no hotel. O dinheiro que eu tinha, já estava quase nada. Eu tenho que correr atrás, dizer o irmão que você conhece. Me indicou, não, para você ficar bem, você tem que ir na Polícia Federal. Mas, primeiramente, tem que passar na Cáritas. Infelizmente, ficou no dia que eles não trabalham. Ele me indicou um lugar que eu não sabia. Eu fui no lugar contrário, não sabia o mapa. Até que saiu, ficar lá na Missão Paz. Ficou na Missão Paz, felizmente. Tinha uma assistência social que não fala a nossa língua. Mas, ele tinha um namorado haitiano. Esse namorado haitiano, como fala francês, ele me ajudou para traduzir. Ele traduziu, consegui para mim uma vaga, porque eu não poderia me cadastrar nessa hora. Consegui para mim uma vaga na centro de referência do Pedroso. Que eu fui lá, dormi, num lugar que nunca sonhou. Porque tinha as pessoas moradoras de rua, misturado. Eu não sou morador de rua. Eu tinha uma vida. Mas, chegou aqui, não era mais pessoa. Ninguém te conhece. Você não conhece a língua. Eu me lembro, um dia, que eu ia fazer xixi na roupa, porque eu não falava a língua. Dali que eu tomo a decisão. Eu falo, tem que aprender essa língua, é bem louco. Porque não posso ser assim. Porque eu sou uma pessoa. E, segundo dia, eu fui na Caritas. Fui atendido. Na Caritas, que me encaminhou na Mission Pais. Onde que eu passei quase seis meses lá na Mission Pais. Numa trabalho bem bacana que eles trabalham. Os dois, Caritas e a Mission Pais. Que me ajudou para tentar me estruturar. De me estabelecer. E, me ajudou não somente fisicamente, mas culturalmente. A cultura brasileira, para nós, é estranho. Muito estranho. Eu vou dar um exemplo para você entender da cultura. Eu cresci na minha família, sou mais velho. Meu pai não me deixava entrar na cozinha. Entrar só na cozinha. Significa que a mãe faz comida. Eu tenho que comer, deixar o plato lá na mesa. Minha irmã vai pegar, levar para lavar. Cada um tem o trabalho dele. Mas, aqui, você pega o plato, você come, você lava o plato. Isso que eu não me acostumo. Falei, isso na minha cultura não passa. Estou me calificando como mulher. Isso que é a diferença da cultura também, que o brasileiro tem que entender também. Porque eu respeito a cultura brasileira. Isso que, isso também ajuda. Mas, depois, eu entendi não. É certo. Que como, foi eu nesse plato. Mas, por que eu não posso limpar? Por que tem que ter outro? Acredito que trabalhar aqui é se enriquecer diariamente. Eu lembro quando uma família do Afeganistão foi embora daqui. Ele é professor universitário, que fugiu do Afeganistão. O Afeganistão é um dos países que mais, entre aspas, produz refugiados. Um dos primeiros três países no mundo, junto com a Síria e junto com a Somália. Então, esta família, uma criança, ele e a esposa, ele estava indo para Minas Gerais. Quando nos despedimos, ele deu um abraço. Ele me falou, reze Deus, seu Deus, para me proteger a família. Eu falei, reze Allah também, para nos dar a força, para nós. Naquele abraço, achei muito bonito. É duas espiritualidades que se encontram, duas maneiras de rezar ao mesmo Deus da vida. Eu sou engenheiro civil do meu país. Tenho uma carreira que foi quebrada. Chegou aqui, não sou considerado. Aí, o que eu tenho que fazer como trabalho? Fazer faxineira. Fazer limpeza. Será que eu vou ser feliz? Nunca mais. Nós temos que se batalhar. Não é essa ideia que surge a ideia de ter uma ONG, uma ONG que se chama África do Coração. África não é no sentido do continente, mas África como versão da humanidade. Aonde surge todo mundo. Então, nos nossos atendimentos aqui, a gente trabalha e tenta inserir eles junto com a sociedade brasileira em tudo o que eles precisam. Direitos, inserção, cursos, tudo o que a gente pode inserir. A gente tem muitos eventos também para participar. Então, a gente faz questão que eles participem das questões do imigrante, falar sobre o imigrante. Outros cursos que tem, a gente tenta inserir também para que eles possam se desenvolver aqui e fazer um trabalho mais concreto. A gente tenta encaminhar para o mercado de trabalho, alguns. E, assim, o principal objetivo que a gente tem agora é montar oficinas. como voluntários mesmo aqui da ONG, trabalhando como oficineiros, para que essas pessoas possam desenvolver algumas técnicas de trabalho. A gente está aqui não para pegar a mulher de ninguém, pegar o lugar de ninguém, pegar o emprego de ninguém. Estamos ocupando as vagas vazias. Hoje estou aqui. Por isso eu sempre falo, eu não sou refugiado. Eu estou refugiado. Temos muita saudade de nossa terra. Sou uma pessoa de muito sonho. Eu sonho muito. Um dia vou voltar no meu país. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL